Música O anjos cantai comigo, o anjos cantai sem fim, das graças eu não consigo, o anjos cantai comigo, o anjos cantai sem fim, das graças eu não consigo, o anjos cantai comigo. Música Falta 4, falta 4, 4, 4 porque saltou, agora era os jogadores, o jogador, agora aí, estes estão, a igual, a igual, a igual, o grupo de reis, os cantadores da ilha terceira, falta aqui, os sombrais, e o da fonte vai estar, a 4. Saltou, saltou. Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL